Darlene fazia de tudo pra aparecer. Só não fazia selfie porque ainda não existia. Eu posso dar entrevista. É pra onde? É pra onde minha filha. É pra ver outra boa roupa. Jack era assim também. Queria ser curtida por todos. Mas você sabe fazer o quê? Você tem experiência em quê? Ah, quem precisa de experiência pra ficar famosa? E se sozinhas já causavam, imagina juntas. E os convites? Os convites pros shows, eventos, jantares, desfiles. Casamento, batizado, enteus. Dos memes às redes sociais, muita coisa mudou. Mas a busca pela fama ainda é um clássico. Que ta hora é essa? Vem cá! Celebridade, de volta segunda, dia 4. E vale a pena ver de novo.